Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Natália e com a Júlia. Hoje é dia 24 de dezembro e nós vamos fazer a make, né, pro Natal. Vocês tanto pediram pra gente gravar, se arrumar com a gente pro Natal. E aqui nós estamos, né, Natália? Tá aqui desde de manhã, então vem gravar com a gente. Aí aproveitou pra gravar com a gente, vai ficar todo mundo meio apertadinho aqui. Igual com a Milena na Virginina. É, igual aquela vez com a Milena. Tá maior calor, gente, tá muito quente. Então vamos lá, né, ver o que vai sair isso aqui. Bora lá todo mundo se maquiar. Se alguém sair da câmera aqui, vocês ignoram porque tá difícil de caber todo mundo. Eu nem vou enxergar ali. Tá difícil de dar todo mundo nessa câmera, então bora lá. Então vai escolher o que vai usar. Já peguei minha base. Não vai nem dar pra falar o que a gente vai usar porque três pessoas vai ser complicado. Talvez eu fale alguma coisinha ou outra, tá? O celular da Júlia vai ficar pitando durante o vídeo. Eu não vou levantar pra te botar no meu. Porque tá complicado, então deixe mesmo. Vou usar essa base minha aqui, ó, da Bourjois. Algumas coisinhas dá pra eu falar. Essa aqui já tá no finalzinho, gente. Preciso comprar outra urgente porque ela é um botão de pele certinho. E foi a base que eu levei quando eu fui pra Nova York. Todo mundo no vídeo me perguntava o que base que eu tava usando. Porque disse que a minha pele tava muito boa nos vídeos. Foi essa base que eu usei. Foi essa que eu usei. Foi essa que eu usei. A base. Então é essa. L3. É, eu uso a 4, que é o mais amarela. Então é o mais claro um pouquinho que é a L3. A Natália falou que ela era mais branca que eu, né? A pessoa morena. Eu assisti muito que eu ia usar ele dois comigo. Eu falei, você está louca? A pessoa morena aí se querendo usar um... Sai daqui igual o Gasparzinho, pantalhinha camarada. Mas olha como é que eu tô. Eu vou dar um negócio, um jeito nesse telefone aqui. Vou passar agora um corretivo da Natura. A Júlia tá lá na metade do vídeo. Só metade da Júlia assim aparecendo. É, foi uma... Eu não tô enxergando. Vou chegar mais pra cá um pouquinho. É, porque a Natália tá gorda, por isso. Ai, desculpa. Obrigada. Ninguém manda ser imensa. Você fica querendo. De dois reais. Eu por quê? Conseguei tão. E daí? Ué! Vamos lá, corretivo, espalhando. Gente, eu não vou fazer maquiagem muito assim não, porque tá muito calor. Ela sempre fala isso. Ela sempre fala isso. Eu quero ver essa. Não, eu não vou botar glitter, tá? Não vai ter glitter hoje. Não vai ter. Dá um aplaudi, por favor. Então. É o milagre do senhor. Não vai ter glitter. É porque tá muito quente, gente. E daqui a pouco eu vou botar toda a borrada já, né? Agora eu vou pra pó. Vou usar esse aqui da Ruby Rose. Vou usar esse negócio aqui que tá no seu nome. Eu dei bacinho. Corretivo. Olá, meninas. Olá, meninas. Tudo bom. É, muita gente pergunta por que eu parei de falar olá, meninas. Aí eu falava olá, meninas. Você já explicou isso tantas vezes. É, eu já expliquei um monte de vezes, mas ainda tem gente perguntando. Aí olá, meninas, todo mundo, os meninos reclamavam. Aí eu comecei a falar olá, meninas e meninas. Aí começaram a falar que eu tava imitando a Tassi. Difícil. Aí eu falei, caramba. Falaram que eu tava imitando a Júlia. Eu imitava a Júlia. Não foi Júlia. Lembra? Júlia, no comentário. Não, não, não. Ah, sempre tem. Porque eu gravei a gente que eu tô me lembrando. Ah, vai ficar me tomando. Aí, quer dizer, eu acabei mudando, né? Falei, olá, meus amores. Aí agora eu não sei se alguém fala isso. Se fala também... Vai ficar falado. Tô nem aí. Vai ficar assim mesmo. Não tem jeito, gente. Vou usar meu bronzer da vida toda. Gente, isso aqui não vai acabar nunca. Olha só. Esse lado aqui ainda está perfeito. Só tá gasto um pouquinho aqui, ó. Isso aqui não vai acabar nunca. Herança de família. Vai ficar pra mim, meus filhos. Netos, bisnetos. Vou deixar pra Júlia de herança. Pobre assim, né? Vou vender. Que horror. Posta em crise, minha filha? O quê? Quanto vale isso aí, mãe? Uns 20 reais. Tá bom. Dinheiro. Tô usando meu pincel novo da Playboy. Olha que lindo. Da Playboy. Pincel baratinho que eu comprei lá em São Paulo. 20 de março. Mas foi mesmo. Eu sei, ué. São Paulo? Já tô suando. Nem com a ar-condicionada ligada tá dando conta, gente. Pesado. Porque eu tava na agitação lá embaixo também, né? Fazendo tudo. Arrumando tudo. Ainda tá... Eu tô indo pra fora aqui. O que é que eu vou fazer agora? Tá boa essa pele. Tá boa. Relaxa. Blanche eu vou passar só depois. Vou passar. Agora eu vou acertar minha sobrancelha. A Julia já tá no gatinho dela ali. Eu queria tentar fazer, mas eu ia me cagar toda. Então prefiro... Ser assim mesmo. Você tem que treinar muito em casa. Eu já consegui fazer. No aniversário do Emerson. Eu consegui fazer. É, no dia que eu tava no Enem. É. Consegui fazer, só que aí... Olha isso, gente. Eu fiquei uma hora fazendo uma. Festa de família. Festa de família. Ah, aniversário e não sei quem. Vamos, vamos. Quando? Dia... Foi que dia? Cinco? Cinco e seis. O Enem lá. Cinco e seis, o Enem. Isso. Aí eu falei... Que dia? Cinco de novembro. Eu ataco. Dia do Enem. Obrigada. Valeu. Não posso ir não. Muito preconceito. Vou passar aqui. Vamos pra minha sombra. Vou usar minha palestra da Sigma. Resort da Sigma. Fica aqui mofando. Gente, vou fazer minha maquiagem de sempre, só. Não vou fazer nada demais, não. A sua sempre com brilho? Não. Ó, um rosadinho acima do côncavo, só pra ir fazendo um degradê, pra dar um pouquinho de profundidade. Nossa, que bonito que ela ficou agora. É, são as técnicas da maquiagem. Falou igual... Vou pegar o meu que é da Playboy também. Meu Deus, eu ia bem ela que é da Playboy dela. E vou passar aqui, no cantinho externo, o marronzinho agora. Ai, tá muito bom pra ser verdade. Só pra ir criando um degradê. A Julia tá ali, só tá vendo só a nuca da Julia, o bronzeado dela, só pra vocês Muito bom pra ser verdade, esse gatinho. Mas olha, vai passar mais nada. Não vou passar mais nada. Como que a pessoa vem gravar vídeo de maquiagem e não passa só base e pó, mais nada? Julia? Não, eu faço um desenhado. Então, mas então, passa uma sombra aí, Natália. Um balanche? Um balanche. Um balanche. Um balanche. Tá. Eu tenho que convencer pessoas, ainda não é blanche não. Já tá, vou passar a maquiagem na verdade. Eita, tá. Não, eu não gosto de blanche. Me deu uma maquiagem, não é fácil? Que blanche não gosto de blanche. Como assim? Sombra, mãe. Sombra, mãe. Ah, uma sombra, tem uma. Tem um monte. O que tem, ó? Eu gosto de blanche. Tem um monte, ó. É, mas você... Pão blanche, ela tá umidado, então eu tô pegando, né? Você põe maquiagem primeiro. Mas maquiagem, tudo é maquiagem. Blanche também é maquiagem. Então, por isso que eu tô achando que é, então. Agora eu vou usar um marroco meio avermelhado, bem escuro, bem escuro, bem escurinho, aqui nesse cantinho externo. O que é que eu tô achando que é, então eu tô pegando uma fitinha aqui pra dar um... Ela já tem que usar óculos, ela já tem que usar óculos, e ela se recusa a usar. Minha mãe. Gente, se eu não gosto de óculos, acho que eu vou fazer uma cirurgia. Lente de contato. Não, se eu fazer uma cirurgia... Faz alguma coisa no olho lá e conserta. Passa um defeito. É, assim, tem que usar óculos. Vou iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha com clarinho. Porque já são sete e pouca. Ó, vou iluminar aqui meu cantinho com o mesmo pincel. É, porque daqui a pouco começa a chegar todo mundo, aí a gente não consegue vir pra cá, e vai subir pra gravar. Ah, você sabe o que você vê? Quer um espelho pra você segurar na mão? Pronto. Ah, já acabou. Obrigada. Obrigada, amor. Obrigada. Se não tá bom vai ficar assim, eu não sou obrigada a nada. Olha, olha o negócio do tamanho do mundo aqui, ó. O negócio do tamanho do mundo. Ah, é? É tão grande que eu nem tô vendo. O que, menina? Tinha, olha aqui. Ah, tá. Olha aqui, tinha. Aqui. Se chama puberdade. Aham. Cadê? É igual a isso. Tá bom, querida. Se chama puberdade. Eu não tô reclamando. Vamos lá, eu vou pegar já daqui a pouco. Vou pegar outra cor aí e você não... Não tô esperando a Júlia, né? Ju, que noite. Não vai. Olha aí. Começa a dançar igual que a minha menininha. Só dá uma esfumadinha com esse mais escuro que aqui. Opa, querido. Obrigada. Dá só pra não empurrar ali a câmera. Gente, ar condicionado não dá vazão. Tá, nem tá dando. Não. Muito quente. Muito quente, 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 quente. Ih, tá caindo tudo aqui. Esse pincel tá me machucando. Não é pequeno. Não é esse pincel de passar isso aí. Daí é de detalhe. Mãe, você falou qualquer pincel. Você tá aferrando a menina. Então. Eu falei que tinha um monte de pincel ali. Ela vai saber qual é. Tá vendo? Ela não tá assistindo meus vídeos. Eu não. Tá vendo? Só assiste que ela aparece. Um. Um. Não. Não. Ah, vlog. Tem vlog. Então. Tá vendo? Isso é o castigo. É a paga que a gente tem. Tá vendo? Ué, querido. Eu também não assisto, não. Eu vejo seus snaps. Eu também. Eu quase não gravo snaps. Caraca. Opa, tu. Quase não gravo snaps. Imagina se gravasse. Eu também quase não gravo, gente. Aham. Que isso? São dois. Então, que isso? Isso é igual a Vidal gravando snaps, ó. Só grava uns 500 por dia. Agora eu vou passar um delineador. Júlia, acabou com o delineador? Presta aí. Tô fazendo mais mistura aqui. Tem um monte de delineador novo ali pra usar. Ver se eu vou fazer resenha de algum. Bom, terminei o meu gatinho. Fiz um gatinho na Natália. Agora eu vou terminar aqui. Júlia foi ali fazendo sei o que. Tá com o sapato. Tá com o sapato. Eu vou passar um iluminador. Vou passar um rímel, entendeu? Tá, menina. Eu ainda não passei rímel. Passar um rímel. Tá, menina. Vou usar o meu soft engine. Vou passar um rímel. Vou passar um rímel. Vou passar um rímel ali. Tem que passar rímel com o maior cuidado. Aqui tá difícil. Essa máscara que eu tinha esquecido. Vou passar uma super choque. Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa aqui, né? Eu uso demais essa máscara. Vou passar agora essa da Vult. A Vult não. Da Dylos. Tá em Rult não tudo. Pois é. Ficou no velho. Ficou o que, né? Eu ia falar, é... Esse vídeo tá indo no domingo, né? Que é dia 25. E amanhã, que é dia 26, eu vou liberar o vídeo do Natal. E vocês pediram o vídeo de se arrume com a gente. Aí, como se eu botasse tudo junto, ia ficar um vídeo muito longo. Aí eu vou... Como o vlog geralmente já fica longo. Aí depois que eu gravar depois, né? Aí que eu gravar depois aqui, a gente... Nosso Natal. Aí eu vou... Vai entrar na segunda-feira, dia 26. Acho que já está bom. Minha maquiagem. Agora só um batom. Gente, estou amando esse batom aqui da... Da Ricoste. Que é o... Lalisa. Um tom de... Com cor de boca, assim, rosadinho. Que eu acho lindo. Tá lindo, tudo, ó. Tô usando esse batom aqui pra tudo agora. Solta no milagre, solta no milagre. Colocar. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o look pra vocês. Não é nada demais. Vai ser aqui em casa mesmo roupa simplesinha. E... Tá calor também, né, gente? Não tem como ficar botando roupa muito perequetada, não. Eu quero meu batom. Natália, terminou? Não, não tem como ficar botando minha. Não sei por que isso daí eu... Não sei por que isso daí eu... Não sei por que isso aí eu... Já quebrou meu batom. Quebrei, gente, ó. Eu sou bem aqui pra casa e... Aqui. Tão bem hidratada. Nossa, ela bota lá na frente. Aqui, assim, ó. Não, na frente mesmo. Mas aí não foca. Olha só, quebrando. Não, basta assim mesmo. Depois eu for certo. Como eu vou passar? Ué, tira, dá tampa. Não. O que que eu... Gente. Então a Natália agora vai só terminar de passar o batom dela. Esse vídeo todo cagado, né? Como diz a Eva, hein? Todo cagado. Esse batom é rosa. Não, é vermelho. Bom, gente, terminamos aqui a maquiagem. Um trio, né? Esse vídeo todo cagado, mas fazer o quê, né? Então agora a gente vai terminar, dar um jeito no cabelo. Trocar de roupa. Eu e a Natália, que a Júlia já trocou. E daqui a pouco a gente volta. Ó, a Júlia e a Natália já estão prontas. Deixa eu mostrar a vocês. Tá querendo focar na cara de vocês. Eu tô cega, não tô vendo, né? Eu não sei, hein? Eu não, eu sou linda. Desculpa. Vai com você. Ó, vamos descendo, vamos ver. Deixa eu ver. A Natália está de tênis. Todo mundo de tênis. Júlia de tênis também. Tênis velho, sujo. Sujo. Já estou pronta também. Coloquei essa blusinha, esse shortinho. Nada muito tchan. Sondalinha. Nada muito emperequetado. O pai que tá nervoso com os fogos. Nada muito emperequetado, porque vai ser aqui em casa mesmo. Tá muito calor. Espero que vocês tenham gostado. quarterinho. Muito bom. Tchau, é! Vamos lá. Vamos lá.